Fala galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é bem rápido também, certo? É um tutorial aí pra vocês que queiram aí fazer uma mistura musical, um mashup de música, certo? Então pessoal, nós vamos usar aqui o site rave.dj, certo? Ele é uma inteligência artificial que faz mashup de música aí. Ele mistura as músicas, ok? Então pessoal, bem rápido aqui, ó, você pode logar com a sua conta Google, Facebook ou Twitter, certo? Eu já loguei aqui, ó, é bem simples. Você pode estar criando um cadastro também. E assim que você logar, você vai se deparar com essa tela aqui, ó, certo? Então assim que você entrar nessa tela, você só clica aqui no nome rave aqui dentro do site, certo? E coloca aqui, crio, ok? Aqui tem um experimento que eu tava fazendo, pessoal. Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó, muito fácil. Você vai pegar aí o link de duas músicas que você quer fazer uma mashup aí, certo? Que você quer misturar, você cola aqui a URL dela, aperta o Enter. Já foi a primeira pra lá. E aqui eu vou pegar a segunda música, certo? E vou jogar aqui pra dentro também do rave, ok? Feito isso, pessoal, ó, dei o Enter. Tá aqui as duas músicas que eu quero fazer mistura. Você pode escolher a mistura que você quiser aí, certo? Lembrando que se for o mesmo BPM a música, fica mais sincronizado, fica um negócio mais legal. Então, pessoal, feito isso, ó, se vocês quiserem também, tem esse site aqui que é o Vocal Remover, certo? Só vocês entrarem nele aqui, ó, é bem simples, ele não precisa nem criar conta nem nada. Você vem aqui, ó, certo? E seleciona a música que a própria... Quer ver? Ó, vou selecionar aqui pra vocês verem. A própria inteligência artificial, ela vai me dar o BPM que a música se encontra, beleza? Então, eu acho importante fazer... Eu faço esse passo aqui de dar uma olhadinha aqui no Vocal Remover. Ele tem muitas outras funções. Eu vou trazer mais vídeo aqui pro canal falando dessa inteligência artificial, certo? Mas uma das coisas que eu faço aqui é pra identificar o tom que a música está, pra mim poder jogar as duas músicas no mesmo tom aqui pra dentro do rave, certo? Então, feito isso, pessoal, eu escolhi as duas músicas no mesmo tom, eu vou fazer o quê? Eu vou criar Mashup e vou aguardar o site, certo? E o site vai fazer tudo pra mim e eu já venho pra mostrar o resultado aí pra vocês. Prontinho, pessoal, tá aqui o resultado. Ó, vou dar o play aí pra vocês verem, certo? Então, pessoal, é basicamente isso o vídeo de hoje, certo? Eu tô mostrando pra vocês aí como vocês podem tá fazendo Mashup com música aí. Se gostou, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também, pessoal. Lembrando aqui que eu peguei uma música de trap e também peguei uma eletrônica, certo? Então, talvez ali não fique com os BPM muito ajustado. Porém, aí você pode tá fazendo uma pesquisa mais a fundo aí de identificar música do mesmo gênero com o mesmo BPM e o resultado vai ficar incrível, beleza? Pessoal, só uma ressalva aqui, ó. Caso você queira baixar o seu resultado aí, ó, botão direito, só clicar aqui, ó, em abrir vídeo em nova guia ou salvar vídeo como, beleza? Você vai ver que o download se iniciará automaticamente aí. Então, valeu, pessoal. É isso aí.